Se a sentença, se a sentença, opa, deu chabum aqui na caneta, é o inimigo agindo, se a sentença, se a bola não é vermelha, então a ficha é azul, é falsa, é correto concluir que... Então, família, interpretando aqui a questão, essa questão é um probleminha que envolve o assunto conectivos lógicos. Tá legal? Como assim, Marcão? Conectivos lógicos, né? Conectivos lógicos ou operadores lógicos, que é a mesma coisa. Então, sempre que ele falar que uma sentença, que uma proposição é verdadeira ou falsa, você já tem que estar com isso na cabeça. Bom, é um probleminha de conectivos lógicos. Legal. Já sei qual é o assunto da questão, né? Mediante aquela afirmação, o que eu posso concluir? A ideia da questão é essa, né? É um probleminha de conectivos lógicos. Olha aqui o conectivo aqui, o C então. Beleza. É uma questãozinha sobre conectivos lógicos. Interpretou? Resolve. Aí entra em cena a segunda técnica, que é a técnica R. Que é a técnica R. Com a segunda técnica, você vai aprender a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Então, para resolver uma questão sobre conectivos lógicos, igual a essa, o aluno tem que saber a tabela verdade, né? Que nós patenteamos no nosso curso como tabuada lógica. Então, aqui é igual na matemática. Cada conectivo, cada operação lógica, tem uma tabuada, tem um determinado resultado. Por exemplo, verdadeiro com falso no E vai dar um resultado. Verdadeiro com falso no U já vai dar outro resultado. É igual na matemática. A multiplicação é igual à divisão? Não. Não é igual. Então, cada conectivo, resumindo a parada, vai ter uma particularidade. Vai ter um cálculo sentencial para ser executado. Só que no raciocínio lógico, eu sempre brinco com as pessoas, com os alunos. No raciocínio lógico, é muito mais fácil que na matemática. Por quê? Porque aqui só pode dar dois resultados possíveis. Ou verdadeiro ou falso. Legal? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui. O que eu tenho que fazer é analisar essa condicional. Essa sentença com o C então. Ele está falando que essa condicional aqui é falsa. Pô, vamos lá. O que diz a tabuada do C então? No C então, só vai dar falso em um caso. V com F. Vera Fischer é falsa. Tem um mnemônico. Então, no C então, só tem um caso que dá falso. V com F. Vera Fischer é falsa. Então, para isso aqui dar falso, só tem uma situação. A primeira parte tem que ser verdadeira. E a segunda parte tem que ser falsa. É o único caso no C então que dá falso. Vera Fischer é falsa. Aí você não esquece mais. Baseado nesses valores que eu acabei de colocar aqui, é que eu vou chegar à conclusão. Aí, vamos lá. Analisando aqui a letra A. Só no azeite. Vem comigo. Se a ficha não é azul, então a bola é vermelha. Vou analisar aqui essa condicional. A ficha é azul. A ficha é azul é falso. Então, a ficha não é azul, só pode ser verdadeiro. O contrário. A bola não é vermelha. Isso aqui é a nossa referência. Essas são as nossas referências. A bola não é vermelha. Isso é verdade. Então, a bola é vermelha, só pode ser o quê? Falso. É o contrário. Então, só pode ser falso. Vera Fischer é falsa. Então, a tabuada do C, então, é essa daí. V com F dá F. Caso contrário, dá V. Então, como aqui apareceu V com F, você já sabe que o resultado é F. Então, a letra A está fora. Não pode ser o nosso gabarito. Aí, vamos lá. Analisando a letra B. A bola não é vermelha. Lá na nossa referência, você sabe que isso é verdade. Essa proposição é verdadeira. E a ficha é azul. Bom, a ficha é azul, você sabe que é falso. O que diz a tabuada do E? Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Aí, você tem que memorizar isso. Bom, tudo V dá V. Preste atenção no que o tio Marcão está falando. Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Então, verdadeiro com falso no E vai dar falso. Por que vai dar falso? Porque só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Aí, de novo, temos uma proposição composta com E. Aí, você já sabe. O que diz a tabuada do E? Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Aí, eu vou analisar. A bola é vermelha. A bola é vermelha. Isso, você já sabe que é falso. A ficha não é azul. Bom, a ficha não é azul, você sabe que é verdadeiro. Então, falso com verdadeiro. No E vai dar falso. Porque só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Então, a letra C está fora. Vamos lá. A letra D é o O. O que diz a tabuada do O? Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Repetindo. Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Aí, eu vou analisar. Eu já sei a tabuada, agora eu vou analisar. A bola não é vermelha. Pô, a bola não é vermelha. Isso é verdadeiro. A ficha é azul. A ficha é azul, é falso. Verdadeiro com falso no O vai dar verdadeiro. Por quê? Só dá falso quando tudo é falso. Então, com certeza, o nosso gabarito é a letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer gabaritar matemática e raciocínio lógico? Se a sua resposta for sim, faça agora mesmo a sua inscrição do nosso curso específico do MP São Paulo. Aqui embaixo, em algum lugar, tem o link do nosso curso. E esse curso, você adquirindo esse curso, você terá todas as ferramentas necessárias para você gabaritar e destravar de vez a matemática e o raciocínio lógico. Nós sabemos que se você dominar esses dois assuntos, você vai estar na frente da maioria dos concorrentes. Acabou, acabou essa história de você não fazer concurso por causa da matemática e do raciocínio lógico. Vem estudar com quem mais aprova, vem estudar com quem sabe o caminho, vem estudar através de um método que vem aprovando milhares e milhares de alunos. Beleza? Te espero lá nas aulas. Clica aqui, faça agora mesmo a sua matrícula. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.